A ONG Atuação vai realizar o quarto sorteio de prêmios no próximo dia 12 de agosto. E quem está aqui comigo é o João Justino, voluntário da ONG, que vai contar sobre essa premiação toda. João, quarto sorteio de prêmios, o que vai ser sorteado? Então, a gente vai sortear, Rafa, uma cesta básica e um ferro-vapor elétrico como quinto prêmio. Vamos sortear um liquidificador, uma churrasqueira elétrica, uma mesa de madeira, um aparador de madeira de demolição, bem chique, bonito. E um micro-ondas também, todos novinhos, bem chiques. Bacana. E qual é o objetivo desse sorteio? O objetivo é a gente levantar fundo para custeia e manutenção dos projetos sociais da ONG. A gente desenvolve, dentro da nossa sede no Tijuco, o projeto de leitura, de alfabetização de jovens e adultos, que não tiveram oportunidade durante os anos escolares. A gente desenvolve projetos de cultura, como contação de história. Além da Lung House Comunitária, Biblioteca Comunitária e a famosa produção de sabão com óleo de cozinha usado, da ONG, né? Legal. E as cifras já estão sendo vendidas? Já estão sendo vendidas. Vocês podem encontrar a cartela a R$10,00. E aí a gente vende uma filipetazinha que você troca no dia do sorteio de prêmios. O sorteio vai acontecer no Salão do Centro Comunitário do Dom Bosco, perto ali da faculdade. Ah, sim. E qual o horário? A partir das 3 horas. E quem quiser adquirir a Rifa deve procurar a ONG ou algum de vocês? É, a gente tem a nossa sede no Tijuco, né? Ela está localizada na Rua São José, número 108. Aí, se você estiver por perto, você pode pegar por lá. Mas você também pode encontrar com algum dos nossos voluntários. Aí, para você entrar em contato, a gente tem uma página no Facebook, da ONG Atuação. Também temos um e-mail, que é ong__atuação, arroba hotmail.com, é sem tio, sem cedilha. E também temos um telefone para contato. E qual que é o telefone? É 99173-5334. E qual que é a página do Facebook? É facebook.com barra ONG Atuação. Sem cedilha, sem tio. E todo mundo está convidado a participar, então? Está todo mundo convidado. Vai ser divertido e vai ser uma forma de a gente estar mantendo esses projetos sociais que são muito importantes para a gente, para a cidade e para a ONG. Bacana. Muito obrigada, João. Parabéns pela iniciativa. Fica, então, o convite a todos os são joanenses. O sorteio dos prêmios vai ser dia 12 de agosto, a partir das 3 horas da tarde, lá no bairro Dom Bosco. E a venda de rifas para o sorteio está na ONG Atuação e nos contatos que ele deixou aqui e está na sua tela.